Boas pessoal, esse aqui é o mau teste deste quarentiano não está a poder se ver por causa da luz, teve um tal de 13 valores por abordar este conteúdo e foi muito top e muito da hora pessoal, os 13 valores, além disso não era só para falar sobre os atores de cá de Moçambique, mas de vários outros países lusófonos como Angola, Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Brasil, era para falar sobre esses cinco países lusófonos, Boas pessoal, eu sou o Edson Angelo Lisboa e vivo na África em Moçambique, sejam bem-vindos ao meu canal e como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje vocês vão poder conhecer os top 5 maiores atores de Moçambique e se você já se interessou pelo tema, deixe aqui embaixo, inscreva-se, deixe seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum de meus vídeos, demorou? Minhas redes sociais estarão aqui na descrição, para quem não me segue lá no Instagram e no TikTok, já comece a me seguir agora, para que nós possamos trocar de ideias e sugestões, e vale lembrar pessoal que o meu canal tem um grupo lá no WhatsApp, para quem quiser aderir, link aqui na descrição, e sem mais delongas, roda a vinheta, embora o assunto. Voltando aqui pessoal, primeiramente vamos falar de Antônio Leite Couto, mais conhecido por Mia Couto, e se você já ouviu falar dele, deixe aqui nos comentários. E a sua ocupação, ele é um escritor, nascido a 5 de junho de 1995, natural da beira, onde nasceu o grande ou maior youtuber Marcelino Francisco, e ganhou o prêmio de jornalismo, é aeropena, isso lá em 1989 pessoal. E o seu gênero literário, é realismo, animista de fissão histórica. Quando falamos de realismo, tem a ver com algo que está a acontecer pessoal, e animista de fissão, estamos a falar de bonecos, histórias, relatadas, entre várias outras coisas pessoal. Então dizer que o Mia Couto, é um dos maiores escritores de cá de Moçambique, e apesar de não estar a viver cá em Moçambique, se não estou a ver ou está em Portugal, no Brasil, não sei onde ele está, mas não está vivendo cá em Moçambique pessoal. E por fim, o seu livro com maior destaque, é Terra Sonâmbula. Acho que eu já li alguns livros dele, e tive a noção do que ele realmente escreve. Em casa da minha tia, uma contabilista, tem vários livros de Mia Couto. São livros muito da hora, e caso você queira comprar, recomendo-te. Tem uma história beneficiária, e muito boa pessoal. E em segundo lugar pessoal, temos Paulina Chiziani, nascida a 4 de junho de 1955, natural de Gaza, no distrito de Manjacase. E a sua ocupação é escritora pessoal. Ela ganhou o prêmio de José Graverinha, de literatura, isso lá em 2013. Acho que eu já existia em 2003 pessoal, e eu tinha lá meus 3 anos, e eu nem sabia sobre a literatura moçambicana pessoal. E o seu gênero literário é romance e conto. Quando falamos de romance, vocês já sabem pessoal, tem muito a ver com novelas. Novelas, já, mas novelas, novelas falam muito de romance. E contos, estamos a falar de pequenas ou longas histórias pessoal. Pelo visto, eu sei muito bem o português pessoal, mas é muito da hora saber o português. Caso você queira aprender português, vale a pena, e é muito bom aprender português mano, muito bom mesmo. E continuando aqui, o seu livro em destaque é o sétimo juramento. Nunca tive a oportunidade de ler o livro da autora Paulina Chiziani. Talvez um dia eu tenha, e possa comprar os meus livros mesmo, e isso será da hora pessoal. Em terceiro lugar pessoal, temos José João Craverinha. Nascido a 28 de maio de 1922, em Lourenço Marques, atual Maputo. Antigamente, a nossa capital, Maputo, era chamada de Lourenço Marques pessoal. Para quem não sabe, então fica a saber aí. Isso no tempo da colonização, é que foi chamado de Lourenço Marques. Atualmente, quando o nosso presidente Samora Moisés Machu tomou o poder, mudou de nome para Maputo pessoal. E ele é considerado, literalmente, até hoje, um dos maiores poetas moçambicanos pessoal. Apesar de tudo, lamento eu, e dizer que ele faleceu no dia 6 de fevereiro de 2003, aos 80 anos pessoal. E com isso, ele não desistiu, sempre lutou, e é considerado o maior poeta de todos os tempos cá em Moçambique. E a sua ocupação foi poeta, jornalista e escritor. O admirante pessoal é que a maioria dos escritores, além de ser escritores apenas, são poetas, jornalistas e escritor. Como eles conseguiam exercer três cargos de uma vez? E aí, você conseguiria exercer três cargos de uma vez? Caso você conseguiria, deixa aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber. E ganhou o prêmio de Camões, isso em 1991, pessoal, antes de eu nem ser, mano. Tipo, ele já tinha ganhado. É uma coisa muito boa, muito da hora. Não imaginam também eu ganhar um dia algo mérito, algo de mérito, algo de mérito, sei lá. Mas algo que eu mereça ganhar, mano. Tipo, trabalhar para poder depois ganhar alguma coisa. E o seu livro em destaque é Caringana na Caringana. Eu já ouvi muito falar deste livro e alguns artistas criaram uma música também de Caringana na Caringana. E caso eu não esteja em erro. E também a princípio, ele é um dos maiores poetas de todos os tempos, pessoal. Nasci, não lhe conheci, mas ouvia muito falar de José Craverinha. Até que eu imaginei que o MC Craverinha, de lá do Brasil, se inspirou no nosso escritor moçambicano, José João Craverinha. E ele virou cantor, enquanto que o outro era escritor, pessoal. Mas é muito bom também saber disso. E um forte abraço aí para o MC Craverinha, caso esteja a ver este vídeo. E bora aqui para o outro escritor, pessoal. E a quarta escritora, pessoal, é Noêmia Abraxin de Souza Soares. Eu pensei que ela estava viva, mas infelizmente não está mais entre nós. Nencida a 20 de setembro de 1926, natural de Maputo, a antiga Lourenço Marques. E faleceu no dia 4 de setembro de 2002, aos 76 anos. O admirante é que eles falecem com muitos anos, diferentemente dos jovens, que estão morrendo atualmente com um ano abaixo desse aí. Muitos conseguem chegar aos 30 e poucos também conseguem chegar aos 26. Então, é muito triste, muito caótico, situação demasiadamente complicada, pessoal. E a sua ocupação foi de poetisa ou poeta, mas poetisa está mais linda e mais boa. Tradutora, jornalista e militante política. Pessoal, vocês estão a ver todas essas ocupações apenas para uma pessoa? Como é que ela sabia se destacar nesses ramos? Então, é uma curiosidade que eu tenho. Então, você também conseguiria segurar 4 cargos, 5 cargos, apenas sendo uma pessoa? Que é que na física existe uma probabilidade que diz, um corpo nunca pode ocupar 2 espaços. Então, estou a ver aqui, um corpo conseguia ocupar 4 espaços. Mas, como é possível se a física diz que não é possível? Então, quero ouvir de você, se você conseguiria ocupar 4 cargos de uma vez. Deixa aqui nos comentários. É muito bom saber disso com vocês. E o seu livro com destaque foi... Manho, eu não sei tão bem escrever, vai estar a passar aqui. Isso foi lá em 1952, pessoal. E bora aqui para o último ator ou escritor moçambicano. E caso este vídeo tenha uma meta de 50 likes, eu posso trazer um vídeo novo falando sobre top 5 maiores escritores do Brasil e da Angola. Que será também um vídeo muito legal e muito daora, pessoal. E em quinto e último lugar, pessoal, temos Armando Arthur. Nascido 28 de dezembro de 1962. Natural de Alto Moloco. E se não estou ero, isto também é na nossa capital, Maputo. E o seu gênero literário é charuca. Nunca ouvi falar deste gênero. É pela primeira vez de ouvir falar. E caso você já ouviu falar, diga aqui nos meus comentários. E a sua ocupação atual é poeta. Seu livro em destaque é As Falas de um Poeta. Nunca tive a oportunidade de ler o livro do Armando Arthur. Mas acho que é muito daora e muito top ele estar em destaque como um dos maiores atores moçambicanos. E aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E caso você gostou, deixe o seu like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Me siga lá no Instagram, no TikTok. Isso é tudo, pessoal. Valeu, até no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau.